Olá, queridos. Bom dia. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que o irmão Ricardo do canal Pedrangular teve. Muito interessante. Então, ele falava assim, o Senhor me mostrou pela terceira vez, pela terceira vez, queridos, três vezes, uma grande e enorme águia rodeando o sol. Ele falava, descerei sobre vós como águia. Seremos tomados com violência repentina, como presa nas garras da grande águia. E eu via ele como com o Espírito Santo, já preparando para levar a noiva. Eu via vários planetas, como gasosos, de novo, rodeando o sol. E essa foi a experiência que ele teve. Ele postou no canal dele, me deu autorização para postar aqui. E a gente sabe que tem aí uma expectativa para abril, né? Quanto mais rápido possível, melhor para quem é maranata. E se a gente tiver que esperar mais um pouco, vamos ter que ser fortes, né? Mas tomara que seja. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.